E aí galerinha, aí galera, tudo bem com vocês aí? Tô aqui na loja do Nanazém aí gente, ó Aí galera, aí eu vou... Aí ó, pedido aí ó Aí eu paro o enfeite galera, ó 130 reais Aí ó Tudo dá forte 130 aí os enfeites aí galera, ó Aí ó Top demais, a perfeição galera, ó Olha É o enfeite galera, top Aí ó Aí esse aqui ficou top demais galera Da hora galera Da hora Tem bem coisa aqui na loja São uns bicicleta top aí também gente Ó a loja aqui é top aí Quem gosta aí de andar de bairro Que é bom se desse bom gente Pronto demais Isso aqui tá quanto dessa bicicleta mesmo? Tá Essa tá dois e oitocentos Aí dois e oitocentos Foi hidráulico Com doze velocidade Top demais Top demais Top demais Suspensão curtável Quem gosta de fazer uns vídeos Dos vídeos aí de bicicleta fica da hora demais Aí ó E essa aqui Essa tá 3,25 Top Isso é a rabo Doze velocidade Leitron Show Show de bola Essa bicicleta galera Isso que é uma pesca diferente Olha isso que também Olha isso Essa isca que é diferente Olha que isca top Ah Isso é da hora demais Tem uma Uma hélice ali dentro Se você tá na água ali Vai Aí chama mesmo Pegando Olha que da hora Outra cor Isso que é top Aí ó Quem gosta de pescaria também galera Aí ó Isso que é Show Essa é diferente Tem um pescinho bom Tem um pescinho bom Olha que pescão Olha A risca top Aí ó Isso que é legal Show de bola Aqui ó Aí é aqui que fica o Aí os carrinhos também de controle Aí Top, ó Top demais, gente Aqui é o Mandibu É o Mandibu, gente É o Mandibu Os óculos top também Aí, ó Os óculos também top demais, galera O sugo É um enfeite aqui, top Show mesmo A loja dele aqui é caprichada Não, o pessoal quer emagrecer mesmo É bom tomar um vinagre de maçã Ah, é, né? Vinagre de maçã Ah, é, essa aqui é emagrece Esse é bom pra emagrecer Uma colherzinha de sopa Na água Duas vezes por dia Aí, ó Aí fica a barriga tanquinho, né? Aí fica tanquinho É da hora aqui, viu? Aí, ó Então é isso aí, galerinha Quem gostou do vídeo aí Deixa um joinha aí Valeu, galera Até mais Até mais Fui Fui E aí, ó E aí, ó